E aí galera, um estresse daqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera o vídeo de hoje é mais um de Black Ops Cold War E hoje finalmente aí vai tá rolando o X1, o tão esperado X1 aí Versus o Top 1 BR, mano, quem tá por fora aí da história É... eu fiz um react aí ao Top 1 brasileiro E eu falei que se chegasse ali a 200 likes eu ia aí desafiar ele pra o X1 Realmente chegou, é, a gente já tá com 210 likes E aí eu fui lá e fiz esse desafio pra ele, né Pro Dramatic, que como vocês podem ver aqui no rank do CotTrack lá Que é o site onde você vê o leaderboards Ele continua aí Top 1 e tá com uma vantagem muito grande Até 10 mil kills aqui pro segundo colocado Eu tô vindo aqui em quinta, tô quase... tô perto Mas os caras tão num ride insano, então não sei se vai dar pra passar não Mas eu tô ali por perto também, cara Mas o importante é que rolou esse X1 aí do Top 5 contra o Top 1 E vocês vão ver o que aconteceu aí no vídeo de hoje, mano Então deixa o likezão aí, cara Bora bater uma meta bem grande, cara Bora bater 250 likes no vídeo de hoje Então todo mundo deixa o like, esse X1 tava muito esperado Então quero todo mundo deixando o likezão aí Se for novo, já se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nada do conteúdo diário de vídeos e lives aqui no canal E galera, eu vou tá deixando o canal do Dramatica aí na descrição É, no primeiro linha da descrição aí Então quem puder, dá uma passada lá É, ele posta várias gameplays dele Ele faz live de vez em quando Então dá uma passada lá pra dar um apoio pra ele Deixa vir pelo estresse que eu vou ficar bem feliz, mano E é isso daí, mano Valeu, falou E fique aí com o X1 Só queria falar que esse mapa é onde tem mais nuke, velho Agora que eu preciso Agora sim, cara Tá, fica parado aí, Pedro O Pedro é o parado lá Ele não vai sair de lá Já foi um O Pedro é aquele ali Ele não vai sair dali, velho Olha o Red Glitch, olha o Red Glitch Caraca, eu tô travando tudo Olha esse host do Araguaia aqui, velho 110 de pingue, mano Tu mora na Amazônia também? Sai fora, mano Opa, opa, Trisio Caralho não, quero te ouvir quanto eu tô de pingue aqui Eu tô com 110 Sem choro Sem choro Oh, oh, sem choro 110, hein Tá aparecendo no vídeo Tá jogando em casa, dramática Pig não pode Nossa, quase Tomei Tomei Tornar um mentiroso Guarda, mas tava jogando 24 horas por dia Porra Ah Caralho Sacar aqui é um monstro, velho Tá, mas eu também vou te falar, hein Ah, mas eu também vou te falar, hein Tchau Olha isso, velho Mano, um trisco de vida Caralho A mira tá acabada, velho 25 mil kits com isso aqui, dramático Se tu vir, nem quero ver onde eu tô, velho Se tu vir, nem quero ver onde eu tô, velho Puxação total Ah, que isso Eu tô com 110 de pinga, velho Ah, que isso Ah, fiz posta, velho Caraca, botou até lanterna na cá, velho Isso aí não vai ali não, velho Tchau Caralho, velho É só Red Dead Shoulder, mano Ai Tem que terminar um soco, velho Não tô mais tão acostumado Só de vez em quando que eu uso Ah, agora eu vou fazer mais jogada nada a ver Ah, agora que eu entendi esse perk, ó Quando o cara tá no streak, ele fica marcado no mapa, velho Eita, lagou tudo Pelo que eu tô dando os perks todos aleatórios, eu não investi, velho Ai, caralho Ai, cara Tá ruim ainda Tô nem tô te matando, tô nem clicando, velho Ai, eu fui explodido, mano Quem que é o nível mais alto, mais alto? Eu tô de nível mais alto, saci Tá qual o level do dramático? Dez e nove Dez e nove? Tá longe Dez e seis Dez e nove Dez e nove Dez e nove Ai, caralho Agora Tô tomando só, mano Tô tomando só, mano Vem bec, hein? Vem bec Vem bec Vem bebe Vem bebe Não, não, não Pera aí Não é assim, velho Ai, caralho Essa porra aqui, mano Ok Esse mapa aqui é um momento sacabuloso dramático, não deixaram tu jogar lá no que tal, aí o jogo, mano. Aí foi mentira. A moleque tá fora de cara. É que eu sou jogador europeu, aí botando na neve aí não tá dando. Eu sou jogador de favela, a favelinha lá. É, mano. Mano, esse Red Glitch é muito OP, velho. Olha isso, não aparece nem a cara do cara ali, mano. Vai usar de novo também. Mano, essa K aqui ela explode de perto, até com outra K, mano. Aí... Aí tirou do Red Glitch, me tirou do mesmo. Tirei também nessa. Toma aí pra ti. Caralho. Mano, se eu for de perto, eu só tomo. Aí se tu botou a mira, pô, ela fica mais devagar, mano. E esse lanterna aí, quer ver? Strobelight tira a velocidade de mira, parece. Ah, tá. Tira o Strobelight e a mira, pô. Caralho. Tô só tomando quando eu pegar esse Red Glitch aí, mano. Caralho. 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 Ai, cacete, mano. Ah, caralho. Ai, não. Nossa, velho. Eu me meti no Ronaldinho ali. Aí, ô, homem. Deu slide na quina. Quebrei o Dramatic. Toma. Só porque tu lembrou aquela hora. Olha aí. Mano, a mira tá muito cavalo, Droid. Nossa Senhora. Ai, cacete, mano. Ah, cara. Mano, não dá, velho. Essa aba aqui é muito boa, mano. E olha que eu nem... Eu sem silenciar dela fica mais OP ainda, mano. Do que no lobby. Ai, errei essa vez, mano. Esse jogo aqui não é tão bom pra dar a morre igual no BO4. É só de vez em quando mesmo. Cacete. Tava escondendo o jogo, hein. Tava escondendo o jogo, hein. Ai. Porra. Ai, caralho. Tá boado. Tá boado. Tá boado. Ai, mano, se tu jogar só nessa parte aí, tu destrói, mano, não ganha nenhuma gunfight aí nesse lado, velho. Ó, esse lado aí é o segredo, hein, Dramat. Ó, ó, esse lado aí é foda, mano. Mano, aquele lado ali é cabuludo, velho. Meu Deus. Se eu brincar, eu vou perder, mano. Ah, tava escondendo o jogo, certeza, mano. Nossa, caguei, velho. Barulh o bagulho ali, mano. Ah, mentira, mano. Cara, esqueci de rilar, mano. Nossa, esse red glitch ali, isso é muito forte, mano. Ah, não. Pensa que eu tava do outro lado. Olha como ele bebe. Ah, não, ah, não, ah, não. Caralho, mano. Caralho, mano. Dá ruim. Olha como ele bebe. Ai, tá aqui, pariu, mano. Sem pressão, sem pressão. Tava escondendo o jogo. Tava escondendo, tava escondendo. Ai, tá bem barado, vai fora, mano. Quer barar pra cá, mano? Tá aqui, pariu. Ah, não, mano. Agora a traada aí vai cantar, mano. É agora, família. Ai, caralho. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ah, caralho. Mano, se tu não tiver dando a cara aí, tu ganhar. Era muito apelido, aquela escada, velho. Mas, caralho. Quase, hein. Quase, hein. 30 vem quase. É, isso que é o x1, caralho. De respeito, mano. 30, 29. Eu perdi, sei, mano. Mano, tu tava escondendo o jogo, velho. No final, tu virou tudo, pô. Mano, tirei lá dali, não dava, velho. Mas é isso aí, galera. Ganei o x1 do top 1. Agora ele vai ser zoado. Foda-se. Mentira, galera. Passe lá no canal dele. Vou botar, deixei aí na descrição o canal do Dramatica. Aí, dei uma passada lá. Ele vai postar mais vídeos, né, Dramatica? Posta mais vídeos nessa porra aí, mano. Pra ganhar outro gameplay. Posta lá. Então passe lá, galera. Pra dar uma incentivada nele. E é isso daí, mano. Agora eu sou o top 1. Mentira, mentira. Ele já segue aí. Ficou muito aqui, velho. Mas é isso. Tamo junto. Quem curtiu aí o vídeo, a galera tava pedindo muito esse x1. Deixa o likezão aí. Se for novo, se inscreve aí no canal. E é isso daí, mano. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, galera.